O que é esse sujeito simpático? 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 Você encontrou o Beto? Não só encontrei, Renata, como eu sei tudo sobre ele. Como é que você conseguiu? Muito simples. Fiquei vigiando a casa dos pais dele. Um dia ele apareceu. Puxa, mas que sorte! Justamente o dia que ele chegou do Rio. Ele nunca saiu de São Paulo. Como nunca? A mãe dele disse, o Emílio falou. Tudo mentira. Mas como mentira? Como se o Beto disse? Mas tudo uma farsa, Renata. Tudo uma farsa. Olha, para falar a verdade, sim. Esse seu Beto só tirou no chapéu. Chegou às raias da genialidade. O que o Beto fez? O que aconteceu com ele? Como é que ele está aí? Incrível, que coisa incrível, meu Deus. A minha intuição é um troço que não falha. Não falha nunca. Olha, quando eu te dizia que quando o Beto aparecesse ele ia desmoronar para você, olha, eu tinha certeza disso, Renata. Eu estava convicto. Oh, Magda! Minha linda, Magda! Ai, você está bem? Você, por acaso, não viu a minha mulher? Claro, ela está por aí conversando com o Beto. Ah, então vou me encontrar com ele. Ah, não, espera aí. Primeiro você vai tomar o eixo. Garçom, faz só. Calma aí. Assim você fica melhor acompanhado. Ah, eu vou ver se encontro com ele. Augusto acabou de chegar. Eu acho que você devia bater um papinho com ele, Aluísio. Por que isso, Magda? Você acha que estou precisando de algum empréstimo bancário? Não é isso, Aluísio. Eu estou me referindo a Ana Carolina. Magda, eu vim aqui em boa paz. Agora, se eu começar com suas ironias... Não, obrigado. Não é ironia, Aluísio. Eu acho que você devia bater um papo com ele, pedir informações sobre a Ana Carolina. Assim, pelo menos você ou desiste uma vez dela, ou quem sabe você até chega à conclusão que houve um grande equívoco. Magda, eu já desisti da Ana Carolina. Pelo jeito que você reagiu, eu posso dizer que não. É a sua perspicácia ou é a sua intuição feminina que está dizendo isso? Não, não. Ai, está tudo rodando, rodando. Eu estou numa roda gigante. Ih, está tudo de cabeça para baixo. O que está escrito aqui? A minha mãe falou que é verbum. Verbum? Verbum. Ai, meu Deus do céu, que horas que são. Ai, já deve ser tão tarde. Oh, mãe. Você não chega nunca, mãe. Eu quero que você chegue, mãe. Eu vou tomar mais verbum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ninguém, ninguém nunca me ofendeu tanto como você, Aluísio. Você vai me pagar. Você vai me pagar. Augusto, que horas são? Onze horas. Onze? Onze. Ah, então está na hora de eu mostrar a capa da Magda para o pessoal. Vamos lá para dentro? Vamos. Mas que capa é essa? Ora, meu bem, onde é que você anda com a cabeça? É a capa do Vogue. Ah, sim, do Vogue. Vamos lá. Atenção, atenção, um minuto de atenção só, por favor. O senhor, esse turista vai acabar logo. Chegue para cá, só. Eu não vou... Você vai saber, mas deixa o Beto primeiro fazer a sua onda. Eu gostaria de mencionar na noite de hoje. É curto o tempo. É que sempre se falou e se comentou no charme, na beleza, no facinho da mulher brasileira. Senhores, olhem, pelo tempo que eu tenho de fotografia, pelo tempo que tenho de revista Vogue, pelos países que eu já conheci e que visitei, pelas muitas mulheres que eu fotografei... Isso é feito. Esse cara não é fotógrafo do Vogue nem aqui, nem na China. Eu posso desafirmar que a mulher brasileira é realmente incomparável. Oh, senhor. É o Roque Ferreira! É o Roque Ferreira! É o Roque Ferreira!